Ela fala que gosta do doze e de que ama o 5x7 E na suíte de um barão, irmão E de um lanchinho do mec, e de um lanchinho do mec Tá ligado né moleque, tá ligado né moleque Tá ligado né moleque Ela fala que gosta do doze e de que ama o 5x7 E na suíte de um barão, irmão E de um lanchinho do mec, e de um lanchinho do mec Tá ligado né moleque, tá ligado né moleque Nós é tipo Michael Jordan, jogando basquete É tipo DJ Léo, mandando no squash Ela fala que gosta do doze e de que ama o 5x7 Chegou na suíte de milhão, chegou na suíte de milhão Ela pediu foi meu lanchinho do mec, ela pediu o lanchinho do mec Tão falando por aí Que o Coringa é louco, só porque cai na gagalhada Quando a cidade pega fogo Será que é funk de verdade? Escuta aí ZicaFunk.xpg.com.br Anote, tenho certeza que você nunca mais quer O Coringa é louco, só porque cai na zoals